Pra sobreviver, eu graças a Deus eu tenho o meu campo de eu trabalhar, que eu trabalho com minha loja em casa Mas eu trabalho porque eu tenho um cliente aqui todo dia, eu tô na rua Mas também você trabalha na mão, na correria, mas você conhece todos os vendedores ambulantes Toma café aqui, toma outro café ali, conversa com outro Porque a Sandra aí tem mais de 30 anos, que é comerciante da Itapopó, que ela sabe Mais de 30 anos que existe vendedor ambulante, mano Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade Não é da hora pra outro que pode tirar os vendedores ambulantes também Graças a Deus, eu só vivo na minha vida, eu nunca tive um homem pra me dar nem um bom bom Se eu disser que eu tive, eu tô mentindo, você me conhece só Você e minha filha, sozinha, graças a Deus Hoje é uma filha doutora advogada E ela botou os cunhos na prefeitura, ele prometeu e pegou a minha filha, que é advogada, com a AB E ele nunca deu, e a minha filha tá revoltada com isso Tá aí o rapaz que era na Lagoa da Cruz, ele foi bem voltado na Lagoa da Cruz, tá fazendo alguma coisa? É, mano, foi tudo pra ele na Lagoa da Cruz, faz tudo Prometeu fazer nem da nossa estrada, que nós não precisamos mais da estrada E ele não fez, porque quando chegou o inverno, acabou essa estrada da Lagoa da Cruz Tá aí o povão do Serrote morrendo de sede, meu amigo, morrendo de sede, sem água Prometeu, cadê? E não é só o Serrote não, é vários distritos de Itapocó, uma localidade que tá sem água Pois é, não é só a minha filha da Lagoa da Cruz, se resolve a rotar no prefeito, rota todo mundo Mas aí, cadê? O que aquele homem tá fazendo pela Lagoa da Cruz? É assim mesmo Mas vem 2024, vem aí, homem Pois é É como o tiozinho aí diz, 2024 vem aí, né, tio? Eles não vão fazer nada, aquele rapazinho Tem que fazer alguma coisa pra poder... Valeu, parceiro Foi, foi povão pobre, foi povão rico não Que o rico, ele não foi uma pata na sede Quem deu a eleição, ele foi o povo do interior E agora ele não tá com perda dos pobres É Pra dar movimento ali no mercado Se não dá movimento, não deixa não ter movimento Vamos fazer até jogo hoje, botar um telão no mercado pra dar movimento Vai pagar até bebida de graça É, pra olhar se dar movimento É isso, o povo quer emprego Chamando o povo pra lá O povo quer emprego, o povo quer comida O povo quer saúde, educação O espaço livre, aberto A gente conversa, faz tudo Pode tirar não E outra coisa, a população tem que ser a favor dos vendedores ambulantes A Itapoca é terra do comércio Não pode ser só o mercado pra abastecer ninguém É, todo mundo tem sua liberdade A pessoa... Praia, serra e serra É, e aqui a pessoa... Praia, serra e serra É, e a pessoa tem que ter a liberdade de comprar onde quiser Não é obrigado de comprar em mercado, não Não, é obrigado Quero obrigar Quero obrigar Sem comprar no mercado É Mais alta é a nuvem, a gente beba água delas Bonita é a queda Pois é mesmo É E eu, barrigulo lá, tô a favor desses homens aí, ó Gente, prefeito, gente Hoje Prefeito de moral, tá sendo do Trairi Trairi tá morta Tava dormindo, agora acordou Prefeito que luta pelos pobres Pelo povo carente Gustavo Moreira Esse sim Valeu, negado Tamo junto misturando Valeu Valeu